Bom, a gente tem uma sequência com os seguintes acordes. Dó maior, C. Fá maior, F. Lá menor, AM. E Sol maior, G. A levada, eu vou usar a minha levadinha a canto. Sempre duas vezes em cada acorde, ok? O que acontece é que a nossa maluquinha, lá pelo meio da música, logo até no começo, ela começa a fazer uma coisa bem rapidinha, assim. Conselho que eu dou em todas as levadas, nunca pegue o celerão. E leva, bota aí embaixo, que vai, é bom, toda a lavabada, depois pra voltar demora um tempo. Então dá uma mexidinha assim, só com ele assim, mesmo que ele pegue só um pouquinho a corda, que não precisa ficar calor do mundo, ok? Então vai ficar assim, ó. Agora pegou o fogo, quer ver, ó? So I heard you old my sister's friend You get along quite nicely You asked me how I cut my hair And changed myself completely Aí, ela vai voltar a fazer a primeira levada, que é um, 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 dois, dois, três, só que é um pouquinho mais rápido, vai ficar. I don't know my name I don't play by the rules of the game So you say I'm just trying Just trying Vamos conferir com ela? Ó, do comecinho, ó, a filotinha Bem tranquilo, ó I don't play by the rules of the game So you say I just trying Just trying I don't play by the rules of the game I don't know my name I don't play by the rules of the game I don't play by the rules of the game I don't play by the rules of the game I don't play by the rules of the game I don't play by the rules of the game I don't play by the rules of the game I don't play by the rules of the game I don't play by the rules of the game Não, não vai pegar fogo. Não, não vai pegar fogo.